Fala rapaziada, rapaziada do bem mano, então rapaziada, então rapaziada, rapaziada, eu já deixei a moto cair, se a moto cair, quebrou a manete rapaziada, olha aqui ó, muito peso na moto rapaziada do céu, deixei a moto cair mano, não deu tempo de eu segurar ela, porque ela estava do lado direito aqui ó, e deve ter quase 50kg aqui em cima da moto aqui mano, de ferramenta mano, olha, eu perdi até o peso aqui ó, Eita, nóis mano, Mano do céu, é foda hein, agora que eu fui ver que saiu até o peso ó, acho que eu perdi aqui pra, aqui pra trás aqui ó, Caiu a moto rapaziada do céu, E agora ó, eu tô, tô sem embreagem mano, só trocando no tempo ó, Deixa eu dar uma maneirada aqui né, por causa do carro ali, Vê lá, só no tempo mano, Pinta a marcha, Ai, é complicado mano, Pelo amor de Deus mano, ô moleque tá dormindo mano, a gente tá vendo ó, Tá vendo ó, nossa dá vontade de descer da moto ali, dá uns, Dá uns remédio pra ele, Ah mano, tá vendo ó, O cara para no meio da rua mano, é mó sem noção mano, Tô é louco, Ficar prestando atenção em outras coisas mano, Ah mano, Tô é louco, Eu vi de longe mano, Eu vi de longe eles ali na beira da rua, Eu falei, eles vão aprontar alguma coisa mano, Ó, e olha o que aprontou, Eu sei que ele ia atravessar mano, Mas não, O cara vai e me para no meio da rua mano, Só Deus mano, a causa mano, Tem que ir lá mano, Pegar o exame da mulher mano, Fecha 4 horas mano, Já era pra mim tá lá mano, Mas a moto caiu lá, Quebrou aqui né, Igual eu falei pra vocês mano, Tá louco mano, Mas tá bom mano, Tá bom, Quebrou, Só quebrou aqui mano, Olha, Só quebrou aqui cara, A lateral não tem nada na lateral rapaziada, O guidão dela é grande mano, Mas graças a Deus mano, Não quebrou mano, Porque poderia ter virado o guidão né, Cês tá vendo aqui ó, Não to forçando a moto mano, Só engatando no tempo mano, Tá andando normal com o bagulho, Ó tá vendo ó, Parece que é serviço lá pra arrujar mano, Não sei se dá pra fazer mano, Tem que arrumar a moto pra me viajar mano, Aonde que atende o telefone aqui mano, Ah, chegando em São Roque eu ligo pra ele mano, Então rapaziada é complicado mano, Vocês viram o menino aí ó, Mata a gente do coração do jeito mesmo, É nada rapaziada, Conversa eu vejo as coisas assim mano, Eu penso rápido mano, Alguma coisa tem que fazer né rapaziada, Vai entrar em desespero é pior mano, O cara brotou na sua frente ali, Mas já toma uma atitude rápida, Mas já era, Isso daqui ó eu nem me importo mano, Só quebrou aqui ó, Acontece as coisas aí mano, Pra Deus dar livramento, Deus dar livramento na verdade pra gente é, E a gente pode quitar a cabeça de coisa não mano, Tá, Valei pra minha irmã, Eu vou pegar, Vou dar um embalinho aqui na moto aqui ó, Vou dar um embalinho nela e já era, Só marcha mano, Só marcha, Nem embreagem vai, Só marcha, E eu já tô quase chegando em São Roque, Na verdade aqui já é São Roque né mano, Vou retirar o exame, Vou ter que comprar o remédio pra ela, E aí eu vou pra Sorocaba, Vem Deus que ele é justo rei irmão, Nunca se esqueça da guarda guerreiro, Levante a cabeça, Seja lá onde for, Tem a, Seja lá, Nossa eu esqueci a música, Seja lá onde estiver, Tem a pé que até no lixão nasce pro, Eu acho que é assim que fala mano, É da hora a música, Os caras falam, A música de One Lander não presta mano, Não presta, Tem que saber as letras né, A gente tem que seguir as letras mano, Às vezes o cara gosta de umas músicas internacionais aí ó, Que é da hora, Mas se for traduzir a música mano, Do céu, Fala cada coisa que cê é louco, Tem uma música aí que, Internacional que nem vou falar o nome mano, É da hora mano, Mas, Fala umas coisas que cê é louco, Pelo amor de deus mano, Opa, Parece um cavalinho, Tá, Tem que frear mais, Pra ela não dar esse, Esse soco, Desculpa eu ter deixado você cair, Não foi a minha intenção, Ela disse pra mim que estava cansada, E resolveu deitar pra dormir, Aí eu levantei ela, E falei pra ela, Que mais tarde ela dormi, Ah mano é foda viu, É que ela não almoçou, Também dá meio fracona, Mas dá uns 50 quilos mesmo rapaziada, Alguma coisa aqui hein, Se não der 50 quilos é perto mano, Ah, Mas eu dei uma vacilada também mano, Larguei a moto mano, Não posso agora, Eu sei que o bagulho gira, E eu fui e larguei mano, Ó, Cruzamento aqui ó, Sempre fica ligeiro ó, Já segura os carros mano, Beleza, Tá ligado, Segura ai que eu tô passando, Tem semáforo rapaziada, Quando tiver semáforo assim ó, Você guarda uma distância mano, Olha uma distância Espero o bagulho abrir Depois vocês aceleram Não sei se vocês querem parar no semáforo, mano Quando eu tiver assim zoado Você sabe a moto? Aí não vai, mano Aí não vai, aí não vai, não E tem esses carros aí, ó Se ele dá um tempo, ó Calcula Passou Vai embora, xe O negócio aqui é paciência, mano Paciência e manha, mano Tem gente que fica na rua só por causa disso daqui, rapaziada Vocês não tem ideia, mano A pessoa liga pra mim, mano, vem buscar eu Meu carro estourou Quebrou, meu mano Gente, me ajuda, por favor Falei, mano Dá um embolinho na moto Engata a primeirinha e sai Quando o caminho estiver livre Tu passa a segunda e vai embora Não crie desespero Não crie desespero É uma coisinha besta Se você tiver paciência Você Vai Continua A sua A sua Caminhada Então, aqui, ó Como não tem Vixe, ó Pior que Aqui é foda Rapaziada, eu vou pegar um negócio Que eu já volto a filmar, hein Ó, vou achar o O neutro aqui, ó Ó, neutro Eu vou parar a moto aqui, ó Vamos parar a moto aqui Vamos parar a moto aqui Vou parar o carro subir Aí eu dou um tranco, mano Aí eu dou um tranco Ixi, não é para de subir, cara Aqui, ó Os motores estão enxustados Deixa eu só Nossa, eu tô estressado com os caras Ah, cara Não, deixa os caras, hein, pai Quem mandou derrubar a moto Quem mandou derrubar a moto Quem mandou derrubar a moto, rapaz Vamos subir aqui, ó Vou dar um tranquinho, só Viu, rapaziada Desse jeito que faz, mano Ó, eu falo dos motoristas assim Mas é brincadeira, rapaziada Eu não tô nem aí, não Eu nem ligo, não Se a pessoa tá dando muito devagar Eu falo tudo na zoeira Essas coisas aí Se a gente ficar estressado, mano A gente não faz nada, mano Sabia? Só fica no estresse só E... Como que é o nome da farmácia mesmo, mano? É Parmalinds Parmalinds Então, aqui, ó Com uma entrada, ó Vai bem na moralzinha, ó Bem na moralzinha Olhou Olha lá O sinal fechou Tá vendo? A pé na manha do gato Então, ó Vocês têm um minuto pra... Pra atravessar essa avenida Nossa, mano O minuto tem demorado, hein Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, eu vou voltar, mano Porque não vai dar tempo Vou voltar e agora volto de novo Vai, 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 vai Agora dá tempo Agora dá tempo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Venci Venci É campeão É campeão Sou pássaro de fogo Bosta, não dá pra parar, não Não dá pra parar Onde que é essa farmácia aqui, mano? Parmalins Pra aqui, ó Eu já achei, mano Isso é louco Só explicar mais ou menos pra mim onde fica Aí eu falo Ah, eu acho que eu sei mais ou menos Aí quando eu saio Eu procuro alugar Eu bato na porta do lugar, mano É isso aí, rapaziada Aí eu volto pra filmar Vamos ver se a moto não cai de novo, né? Vamos lá, banho, mano Eu acho que o B.O. tá no pneu, hein? Esse pneu aí não tá segurando o ar, mano Esse pneu aqui só me deu dor de cabeça, mano Depois eu vou falar do pneu aí pra vocês, mano Vocês vão comprar, mano Não é, rapaziada Agora Agora aqui é a parte mais difícil, mano Descidinha, não É, mano Só tem uma leve descidinha aqui, mano E já é Entrada de veículo, mano Aí é foda, mano Vamos aqui Que vacilo meu Vamos ver aqui Acho que é que eu consigo Acho que é que dá Tá bom, calmo Mas viu, rapaziada Agora já era Agora só vai ir pra Sorocaba Quebrou a minha inveja E agora, Giovanni Agora, meus amigos Agora nós vamos usar o tempo, mano Como assim, Giovanni? Eu vou te mostrar Primeiro você dá Primeiro você dá um embalhinho na moto Aí você passa a primeirinha bem suave E sai acelerando bem devagarzinho Entendeu, meus amigos? Mas de novo Enchendo o saco Essa ligação, mano Ah, rapaz Já vai saindo Já, mano Porque aqui tá verde Ah, mano Fudeu Ah, ali não dá pra dar embalo na moto, não Vamos voltar pra trás Tudo da hora Ligando pra encher o saco Rapaziada Desculpa o palavreado aí, ó Mas tudo da hora Me enchendo o saco Conhecer esse cara, mano Que mal a Deus Que não tem a guardinha ali, mano Porque a guardinha não quer nem saber, mano Se tá passando a pulo Se não tá É, é muita Mano, quer saber É, é muita Sem dó Sem dó não Quem tem dó é violão Teclado Baixo Ah, muitas vezes Os caras acham que eles Ditam a gente de má fé, né, mano Ah, mas não tô a gente de má fé, não, mano Só tô... Tô criando o meu serviço Nossa, graças a Deus Deu pra mim vir pra cá, mano Nem que atrasse essa ferramenta aqui O meu amigo falou que eu posso entregar até amanhã Nossa, John Escolhi o lugar mais difícil pra passar Nada, meus amigos É que eu conheço, meus amigos Aqui não tem muito movimento, meus amigos E... Pera lá, também tem semáforo, mano Só que aqui tem descida, entendeu A lógica do bagulho Não, que tem descida, mano Que tem descida Vai, boy Passa logo Nossa, mas uma loucura Essa Ranger também Pra jogar um pouco mais pro lado Aqui, ó Pelo amor de Deus, mano Caramba, mano Caramba, mano Semáforo vai me... Caramba, sem embreagem, mano Não dá pra ficar esperando essa fita aí, não Ah, não dá Pelo amor de Deus, mano Vai também, logo amanhã Demora Tô conversando Chama na troca de marcha sem mão Não, não Sem mão Sem embreagem Chama na troca de marcha sem embreagem Valeu, tio Mas, nossa Hoje tá todo mundo com solidariedade, mano Sabe por que eu tô com a embreagem zoada? Mas, verdade, ó Quando... Quando não tá quebrado, mano Quando não tem nada, mano Entendeu? O povo não para na faixa de pedestre, mano Eu não sei se é porque eu tô passando muito rápido É, eu não sei, mano Mas, parece que as coisas... As coisas que é testar, mano Sua paciência Pode testar minha paciência de vontade Mano Eu não tô nem aí, não, mano Tô nem aí, não Já estou me importando Se a moto parar Eu dou o embalo de novo E eu passei ali no vermelho ali, ó Mas, eu vi que tá todo mundo olhando pra moto Aí eu falei Ah, vou passar, mano Não tem nada Não tem radar, não tem nada Não tem câmera Eu vou parar aí, ô, tio Tá pesada a moto, mano Se a moto tivesse leve Se a moto tivesse leve Eu parava, mano Mas tá um peso aqui Que vocês não tem ideia, mano E é isso aí, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo aqui Porque eu tenho que meter massa Já é quatro horas É isso aí, rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto É nóis na fita Quando eu tô editando meu vídeo Eu não sei se eu edito o vídeo Eu tô risada, mano É nóis isso aqui, mano É nóis, mano O cara veio com o mochilão na bosta aqui, mano Também, ó O cara O cara comprimento, ó O cara quer rir de estradeira também, mano Da hora, mano Olha a tartaruga Vai pra lá, mano É nóis na faixa da direita, mano Ajuda nóis, mano É isso aí, rapaziada Tamo junto, rapaziada Tamo junto, mano Tchau